Mais um videão pra vocês, bem-vindo ao meu canal, Jeffitor na rodagem Acabamos de lavar o branquelo, vamos voltar ele pro lugarzinho dele lá Dando aquele talento top, tá ligado? Porque agora é Réveillon, né cara? A próxima agora vai ser Réveillon pra vocês aí do meu canal Então rapaziada, hoje nós vamos conversar um pouquinho Falar um pouquinho o que foi esse 2023 pra nós da Jeffitor Como que foi e qual que é a intenção pra nós pro ano que vem, beleza? Então você que ainda não é inscrito no canal, já tá ligado, já sabe o que fazer, beleza? Já se inscreve aí, deixa o seu like e que nós vamos começar Falar um pouquinho o que foi pra nós O que foi pra nós, né, esse ano de 2023 E 2023, beleza? Então nós vamos trocar aquela ideia, o vídeo pro canal antes da nossa viagem Vou falar pra vocês o que que eu tô pensando pra 2024 Beleza galera? Já nós vorto aí Quero agradecer a cada um do canal Que fez parte nesse 2023 Os que já estão acompanhando ao longo dos anos, certo? A gente só tem a agradecer A cada um de vocês Que 2024 seja melhor que 2023 Não é mesmo? Que seja um ano repleto De paz, alegria Pra todos, né, do canal Sem exceção De nenhum de vocês Porque você estando feliz Eu fico feliz Todo mundo fica feliz Não é mesmo? Ó o Branquelo Já tá limpinho de novo Eu devia ter filmado ele sujo, né mano? Só tô filmando ele limpo Tem que ter filmado ele sujão Ó, a Júcia tá aqui Ainda que ele tá lenta Ainda terminando de limpar o salão aqui, ó Ela tá aqui na ativa Deixa eu só abaixar um pouquinho aqui Senão vai dar um direitos autorais Oi, meu amor Oi Tudo bem? Tudo bem? Tá fazendo aquela limpeza de... Tô limpando aqui Mas é muito areia A última do ano, né? A água tem aqui pra nós Né? O carro tá limpinho Cheirosinho, ó Usando perfume de casa A negra é caprichosa E aí tá limpinho, ó Acabou de limpar tudo E aí a gente vai conversar um pouquinho Sobre Depois eu arrumo Isso aí Aí eu lavei os capachos também Os capachos tá lá Virar a câmera aqui Então é isso, rapaziada Nosso 2023, né? Está se acabando Esse ano foi um ano De algumas conquistas, né? Principalmente do branquelo, né? Foi o ano do branquelo Em que a gente A gente conseguiu Tirar o branquelo da oficina Né? Então a gente pelejou bastante Foi um ano difícil Pra nós também No lanche Mas eu só tenho a agradecer A Deus também E os clientes, né? Que tem cliente também Que acompanha a gente Vou ter que abaixar aqui Se eu não abaixar Vai dar direitos Abaixa pra mim, amor Então foi um ano Foi um ano pra nós Muito corrido também, né? Pesados pesares Um ano difícil também Só que um ano Como eu disse De agradecimento A conquista da nossa casa Própria Hoje a gente já não paga Mais aluguel Isso tá ajudando muito Muito, muito, muito Pensa Pra quem é pai de família Quem é casado Ter uma casa própria Não depender de aluguel É muito bom É muito bom mesmo É nós que diga, né, meu? Porque a gente tá casado Já vai fazer 14 anos Eu e minha esposa Temos três filhos, né, cara? Duas meninas, né? Uma mãe mocinha Que cuida dos outros pequenininhos E os dois pequenos Que é a Sofia e o Samuel Que é a que a gente dá mais atenção Porque é os dois mais arteiros Que a gente tem Esse ano também foi muito difícil Que eu perdi o meu grande amigo Meu filho Meu irmão O André Esse aí da foto Que eu vou apanhar pra vocês Esse cara Esse cara aí, cara Esse cara aí, ó Esse cara Até hoje eu sinto falta dele Foi fundamental Na minha vida também Nesse tempo Que a gente se conhece Foi três anos Que parece que foi Trinta anos Que a gente tem de amizade Mas a gente Tinha amizade de três anos Foi uma amizade muito intensa Até hoje eu penso nele Inclusive essa semana Eu vou lá no cemitério Visitar o túmulo dele Que eu sinto a falta dele E faz muita falta pra nós Principalmente nessas datas Que é o cara que mais ajudava Era um cara que não tinha Sabe, cara Não tinha erro pra ele Não tinha tempo ruim Não tinha nada Então, André Onde você estiver, meu irmão Saiba que Seu pai aqui Seu irmão Seu amigo Tá sempre lembrando de você Que até hoje ainda A ficha tá meio assim Ruim pra cair Não dá pra entender Que o cara morreu Não consegui entender Por que Que ele se foi Certo? Mas tudo é um propósito De Deus Há um propósito Em cima da gente, cara A gente não sabe Desse propósito Nem no destino Eu acredito muito no destino Que chegou a hora dele também Não acredito muito na sorte Eu acredito muito em Deus Né? Não acredito nesse lance de sorte Nossa, teve sorte Não, teve Deus, cara Eu acho que Deus é tudo Então eu ponho assim Muito sorte é sorte E Deus é Deus Mas pra mim O nome da minha sorte É Deus Por isso que tem essa frase No meu ônibus Porque minha sorte Sempre foi Deus Minha sorte foi sempre Ter Deus na minha vida Certo? Pra tudo Pra tudo É... 2023 foi um ano de luta Pra nós, né? Foi um ano de perda De luta E de algumas conquistas Né? A principal delas Foi a nossa casa A principal O ônibus é material Mas a principal mesmo Foi a nossa casa Quero agradecer Minha mãe Meu pai Né, cara Que Se eles não existissem Não existiria Né? Eu não teria o que eu tenho Hoje Por causa deles também, né? Que a gente Tá onde tá Certo? Por causa dos pais A Bíblia fala que a gente Temos que honrar pai e mãe, né? Então Eu procuro honrá-los Né? A gente briga também Pra caramba Entendeu? Isso aí Sempre a gente briga Minha mãe é uma pessoa Muito difícil Mas É minha mãe, né, cara? É minha mãe Ó Ficou sacola de lixo Amor Tem uma sacolinha de lixo aqui Se procurar Você sempre acha um pouquinho de lixo, né? Deixa eu fechar também Depois essa janela Aqui Deixa eu sentar aqui Que aqui tá entrando um arzinho Bem gostoso, ó Vocês vêem O branquelo Tudo que a gente começou, né, cara? Tem um tutorial desse ônibus aqui Tudo que a gente fez Apesar de ter um carro Quando o dono dele pegou O Carlinhos pegou Era um carro revisado Um carro top Um carro pronto Por ficar muito tempo parado É um carro que estragou muito rápido Né? Muitas coisas tivemos que arrumar Hoje eu não sei se eu teria coragem De pegar um carro parado Mas não sei se teria essa coragem Porque eu já sei A penitência, a aprovação Que é depender dos outros Quero agradecer também Imensamente O senhor Emmanuel Josué Daiane E Joás São pessoas que foram Fundamental Pra que tudo isso Desse certo na minha vida Até hoje Tá? Até hoje Vocês foi fundamental Vocês não são nada meus Mas eu tenho vocês Como irmão, cara Como irmão Sempre fui tratado bem Na oficina Ontem eu estive na oficina Eles me ajudaram Regularam o freio do meu carro Meu carro tava sem freio, cara Só tava com freio Só tinha freio nos truques Nos truques Andando, trabalhando com o carro Acabei nem dando essa atenção Achei que não precisava Né? Seis meses que eu tô com o carro aí Trabalhando com ele há quatro meses E não deu atenção pros freios Regulagens, essas coisas tudo Ele tava ficando sem freio Olha que perigo, né? Aí regulou Agora tá freio O maneco tinha acabado O freio do maneco também Regulou Então esse vídeo hoje aqui, rapaziada É mais de agradecimento Uma retrospectiva, né? De tudo que aconteceu É... Vou pedir pra edição aí também Colocar pra vocês Certo? Um pouquinho de cada coisa Um pouquinho de cada... De cada momento Pra vocês aí Fazer uma retrospectiva, né? De quando eu peguei o branquelo Vou pegar vários vídeos No meu canal aí Vai dar trabalho pra fazer Isso que vocês vão ver Quando eu encerrar aqui E parar de falar com vocês Vocês vão ver Daí pra frente Vai dar muito trabalho Não é fácil Mas vou fazer por vocês, cara Pra vocês acompanhar Obrigado Os inscritos Os comentários Certo, meu? O canal tá chegando Já tá faltando pouquíssimo Pra 6.000K Esse ano Minha meta Pra esse ano 2022 Era chegar a 5.000 inscritos Eu e o André Nós tínhamos uma meta 5.000 inscritos 5.000 inscritos Nós tínhamos isso na cabeça Cara, passei dos 5.000 Pela glória de Deus, cara Obrigado Louvado seja Deus, cara Você entendeu? Chegamos aos 6.000 inscritos, velho Graças a Deus Queria muito, André Que você estivesse aqui comigo, cara Muito, muito Pra tá isofruindo Do que eu tô isofruindo, tá? Quero mandar um abraço também Pra mãe dele A Elis Que sempre tava com nós Mas também Agora ela segue a vida dela, né? Tá mais Não confortável Tá mais conformada, né, cara? Tá acostumando Assim Acostumar Seria a palavra certa? Ah, não sei Ela tá Mais tranquila um pouco, né, mano? Porque como que vai acostumar Numa pessoa que se foi? Eu que era amigo do cara Não me acostumei, velho Com a partida do cara Imagina ela que era mãe Você entendeu? Agora vamos falar de coisa alegre Cara, quero agradecer muito a Deus Primeiramente, Deus e tudo, cara Dessas viagens que tá dando certo Obrigado, meu Senhor Obrigado de todo o meu coração Todas essas viagens que deram certo Não tive problema na estrada Não tive um pneu furado Graças a Deus, né? A gente trocou pneu A gente fez tanta coisa Então vocês vão ver tudo no vídeo Que eu lembrar Do que foi feito Né? E do que ainda Tá sendo feito Ar-condicionado do ônibus Que agora tá funcionando Tá gelando Que é um conforto a mais Pros passageiros Né, cara? Então Tanta coisa assim De boa aconteceu Então, mano Assim Eu mereço que você Se inscreva no meu canal Eu mereço que meu canal cresça Porque tudo que eu faço Eu faço com carinho Com amor pra vocês Certo? Procuro fazer sempre o melhor pra vocês Procuro dividir tudo Quase tudo Da minha vida com vocês Vocês sabem mais da minha vida Do que eu Né? E é isso, rapaziada É isso Agora de tarde A gente lavou o ônibus pela manhã Agora de tarde Nós vamos atrás das coisas Comprar Tem que comprar refrigerante Pro pessoal O lanche Que nós serve pro pessoal No ano novo, no Natal No Natal nós serviu também O lanchinho pra galera Agora no ano novo também Né? Preparar o discurso O discurso de ano novo Pra galera Do ônibus, né? Ah, quero agradecer também O TDL Foi fundamental A galera da Paranabus Do Ludobus também O Nodomir Eu acho Se você estiver assistindo Nodomir, um salve pra você Mano, muita gente mesmo É... Lava Jato do Ricardo Né? Aqui da Mandaguaçu Lava Jato Brasil também Agradecer meus amigos aí Que fez parte nessa caminhada Que me ajudaram Me fortaleceram De alguma maneira Outra Eu quero agradecer A cada um de vocês A cada um de vocês Meus amigos Da minha família Meu pai, minha mãe Entendeu? É isso, cara Esse foi o nosso Esse foi o nosso 2023 Que 2024 Possa ser melhor Do que Foi 2023 Né, rapaziada? Então é isso O ônibus tá limpinho Tá cheirosinho No jeitinho Pra viajar Nosso carro Né? Falta colocar As cabeceiras Agora As cabeceiras De banco Né? Falta colocar Aqui Foi lavar Tá secando Já vai secar Hoje é quarta-feira Nós viajamos no domingo E retornamos E retornamos Na segunda-feira Né? Então o ônibus Vai ser minha casa Por enquanto Né? Onde eu vou morar Por um dia Né? Porque lá Nós vamos montar Nossa cama Aqui Vamos fazer tudo Que precisa Ser feito Por isso que eu Precisa põe lá dentro Não precisa põe lá dentro É Se acabar Aí nós repõe É Os refrigerantes também Então é isso Ó o nosso carro Lindo Limpinho Falta só o pretinho No pneu Mas isso aí Vai ser mais Para o final de semana Porque pode chover Né galera O tempo pode mudar Pode chover Né? Então é isso Obrigado Por você existir Obrigado Por você fazer parte Obrigado Por você comentar Obrigado Muito obrigado mesmo Eu desejo Para vocês Um bom Restinho de ano Um bom Ano novo Um bom Tudo Para vocês Esse é nosso Último vídeo Último vídeo Do ano Agora vocês vão assistir Próximo vídeo Só o ano que vem O ano que vem Vocês vão assistir O próximo vídeo Da Jeff Tour Esse é o último vídeo Então acompanha aí A retrospectiva Deus do comecinho Deus do comecinho Um pedacinho De cada coisa Que foi feito No branquedo Tá bom? Então é nóis Já deixa o like aí Se inscreva no meu canal E até o ano que vem Fui Tá bom 14,50 Você que tá chegando aí No meu canal Agora O que que tá acontecendo Jeff? Tô de GVzão Quem fala com o GVzão Não anda Hã? Todo empurreado Levando ele embora Beleza? É nóis 14,50 Que tava no desmanche Meu GVzão Tal Olha que delícia Olha que maravilha Vocês querem conhecer A mãe do André? Ele é gogoboy Né? Deus sarinha Põe o cara Fala Ele é gogoboy E aí é o seguinte Ontem foi o dia De eu limpar Mais ou menos o ônibus Hoje a gente só veio Pra gravar Pra mostrar uns detalhes Porque agora Eu sonho com esse ônibus Aqui rodando Esse ônibus E ele sem suspensão Nada de ar Jogado No chão Aqui o para-choque Tá ali dentro do ônibus Os para-choque Tanto traguente Vocês falam Ah vai ter que mexer no ar Não O ar tá todo instalado O ar tá todo instalado Ainda tem gás no sistema Que eu fiz o teste aqui O ar tá aqui instalado Só foi tirado O ar tava funcionando Não tem nada estragado do ar O ar tá intacto, mano Vocês queriam ver o ar aqui O ar tá tudo ligado Tudo certinho Tinha o visor Nada da tarde Sem ninguém Pediu ajuda pra ninguém O bicho é problema, velho Não sei como que ele fez isso Nem quis ir mexer Nem vim com roupa de trampo Vim mais Até as orbas, velho Ixi, que onda Embreagem Os caras dão prazo pra ele E vai dar um prazo pra mim Pra apagar essa embreagem É o que eu falei, velho Só posso gastar tanto Só tenho tanto pra gastar O câmbio já tá aqui Vai ser colocado Tá todo revisado Mas é o seguinte Desmontamos a embreagem A embreagem tá toda fudida Tava toda fudida Não ia ter jeito Ia ter que mexer nessa embreagem O Manuel tem um pessoal Que faz esse motor lá no lugar E põe lá Pra depois vir as instalações Então eu tenho até as 3 horas Pra ajudar meu brother Hoje não vai ver se a gente consegue Deixar o motor ali no jeito Então você que não é natural, velho Mas é natural Só os dentes que tá branco Mas é natural aqui mesmo Certo? Então o que tá dando pra me montar Eu já tô montando aqui É... Enquanto o Manuel vai fazendo outras coisas Tem que mudar esse sistema aqui Do escape aqui Agora eu vou ter que arrancar aqui, ó Vocês vão ver O arrancando aqui Esse parafuso aqui Eu vou ter que tirar Voltamos É aqui, rapaziada Então O Josué acabou de colocar As pontas de eixo dele Tá aqui, tá instalado Falta colocar o filtro aqui Desamassar aqui, ó Que amassou Aquele dia que passou lá no buraco É... Que arrancou o câmbio Amassou aí Aí vai ter que dizer Vou ver se consigo desamassar Esse troço aí Entendeu? Porque aqui vai o... Os filtros de ar Que ainda não instalei, né? Pega lá na turbina lá E passa pra cá Os filtros de ar dele Vai ser instalado aqui também Eu não arrumei ainda Aqui também Tá com a pintura novinha Você pode ver se vocês repararem Você vê que ele tá um pouco mais branco Que a lataria Porque essa lataria Já tomou muito sol E muita chuva Uma coisa que eu tava reparando aqui, cara Essa parte aqui Ela tá... Eu vou ter que arrumar Essa parte aqui, ó Vocês vêem que ela tá Meia, ó Estufada aqui, mano Mas não sei que... Ó Quase posso sair daqui Ele tá mostrando que não tá carregando a bateria E a gente acelera aqui, ó Sabe quando você tá ligado, ó O ar tá lá, ó Certo? Nós estamos levando aí no cambão Certo, rapaziada? Então é o seguinte Vou voltar a hora que a gente estiver chegando lá Já na oficina do rapaz Entendeu? Precisamos fazer ar Mas tá bom Ele tá em funcionamento Né? O caminhão que tá aqui puxando ele Rapaz Vou parar de arrumar aqui, rapaziada Que agora eu tenho que controlar aqui, beleza? Acho que tá vazando lá nas mangueiras do intercúle Segundo o TDL Tá vazando O turbo não tá enchendo, velho Hoje nós levamos ele embora Graças a Deus o dia chegou Ele vai embora Ainda tem muitas coisinhas a serem feitas Mas o importante é ele sair da oficina agora Nesse momento Pra mim ajeitar Uma mola menor Pra apanhar no acelerador Que tá muito duro o acelerador, velho Essa é a hora, meu povo Minha pova Olha o negão deitar debaixo de um ônibus O cachorro parece um cavalo Olha, deixa eu abrir aqui Pode fechar? O engenheiro já engenhou Já fez a engenharia gambiarra Não dá, meu cunhar A engenharia gambiarra foi feita pelo Se ele ficar feliz, imagine eu Opa Tá certo Terceira, né? Vamos lá, rapaziada De branquelo na rodagem Cadeirante, cuidado, mano Que o buzão tá sem freio, pô Tem que ser Tem que ser É porque esvaziou tudo o sistema Ainda colocou óleo E ficou com ar no sistema Isso aí é ar no sistema Tá uma marcha invertida? Agora que a marcha ela tá A marcha ela tá invertida Subiando porque tá Mas é bonita a subiu da turbina, hein? Você tá maluco Ó, C, Sétima Tá meio sétima já A gente viu-se na boleia Sarandí, Paraná, rapaziada Vocês não queriam ver o branquelo Na rodagem? Aí, ó Tamo na rodagem Agora tem que arrumar A terceira e a quarta Que é as marchas que tá invertidas Pronto pra passear Olha que gracinha, cara Cê tá doido Olha aí, rapaziada É porque é meu não, velho Mas eu vou falar a verdade, viu? O bicho é bonito demais, né? Cê tá doido Olha aí Que gracinha Tudo no pretinho e sapatinho É porque é que é que é isso É que é isso Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.